São seis horas e vinte e sete minutos, horário oficial de Brasília, exatamente um ano atrás começava a campanha de forma efetiva, a campanha de vacinação aqui no nosso país, sobre esse e outros assuntos, sobre o passado, um balanço e também o futuro, a gente vai conversar a partir de agora com o epidemiologista Pedro Alau, que é responsável pelo EpiCovid, é um trabalho desenvolvido pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, doutor, muito obrigado por atender aqui a Band News FM, por disponibilizar o seu tempo para com o nosso ouvinte, boa tarde, já começo te perguntando desse balanço, de um ano para cá, de forma resumida, o que nós aprendemos desde o início da imunização? Em primeiro lugar, a gente tem que comemorar esse um ano, desde a primeira dose da vacina aplicada no estado de São Paulo até hoje, a vacina já salvou dezenas de milhares de vidas no Brasil, em todos os momentos da pandemia, as pessoas vacinadas sempre tiveram um risco muito menor de desenvolver caso grave, de pegar Covid-19, de ter um caso grave e muito menor ainda de acabar morrendo, então, a vacinação, ela é um sucesso, ela começou devagar, lá no começo do ano passado, infelizmente, a gente tinha aquele boicote, as vacinas, muito parecido com o que a gente vive agora com as crianças, mas logo que chegou nos estados e nos municípios, a vacinação foi um sucesso, e a mesma coisa que vai acontecer agora com as crianças, a minha previsão é que a vacinação das crianças seja também um sucesso, e aí, com toda a população brasileira, você comece aí a respirar novos ares em 2022. E quais que são os próximos passos aqui no Brasil? No que que o Brasil ainda precisa avançar nesse sentido? Olha, na verdade, o Brasil está sendo varrido por essa variante Ômicron, como todos os lugares do mundo, em todos os lugares a Ômicron está causando aumentos de casos, recorde de casos, mas o Brasil, por ter uma taxa de vacinação alta, é um dos países em que a Ômicron não causa tanto estrago em termos de hospitalizações e mortes. Se esse cenário se confirmar, e ao que parece vai se confirmar, essa onda da Ômicron, ela tem uma tendência de ser bastante curta, ela tem uma tendência diferente da Gama e da Delta, que tinham curvas aí de três, quatro meses, a Ômicron tem a tendência de ter uma curva de menos de dois meses, e depois disso, a gente seguindo com a vacinação, a gente começa a caminhar aí para conviver com o coronavírus de uma forma muito melhor do que essa forma pandêmica que a gente está acostumado hoje. Quando a gente fala em algo curto, em algo passageiro, a gente já pode observar números da Europa, hoje a gente conversou com o nosso correspondente nos Estados Unidos, falando sobre Nova York, já colocando o nariz para baixo, felizmente, com relação ao número de casos. O que dá para a gente imaginar de Brasil? É rápido? São alguns dias, algumas semanas, talvez alguns meses, doutor? Não, eu não falaria em meses, mas também acho que é precipitado falar em dias, eu acho que nós estamos falando em semanas. Eu estou falando aqui dos Estados Unidos, aqui na Califórnia, o recorde foi, tipo, dez dias atrás, só na Califórnia teve 250 mil casos num dia, mas agora a situação já está começando a melhorar. Então eu acho que aí, meio de fevereiro começa a melhorar, e final de fevereiro aí, quase com certeza, nós já vamos estar com esse nariz bem virado para baixo, e aí vem aquilo que pode ser interpretado como uma notícia boa, né? O que que acontece? A Ômicron, ela suplantou todas as outras variantes. Se a gente olhar hoje, praticamente só circula a Ômicron. As outras variantes não estão conseguindo circular porque a Ômicron, ela suplanta as outras. Quando acabar essa onda da Ômicron, o que que vai sobrar? Vai sobrar uma circulação baixa de algumas variantes para as quais as nossas vacinas funcionam muito bem. Então, por isso que a gente vê com algum otimismo, mesmo que moderado, que os próximos meses podem ser muito melhores do que a gente tem vivido aí nos últimos dois anos. E quais os cuidados que a gente pode repassar para a nossa população, para os ouvintes aqui que estão ligados, para que esse ápice da Ômicron seja o menor possível? Já que a gente sabe que vai ter que espalhar mesmo essa variante, como a gente pode fazer para que esse ápice seja o menor? Olha, sinceramente, não é momento de dizer para as pessoas ficarem em casa. Essa fase era lá no começo da pandemia. Hoje o momento é pedir para as pessoas usarem máscara todo o tempo, se possível aquelas máscaras de melhor qualidade, a gente já falou várias vezes sobre isso, e evitar grandes aglomerações. Essas são as duas medidas que me parecem as mais importantes nesse momento. Eu não estou querendo dizer que um amigo não vai fazer um churrasco na casa de um outro amigo, duas famílias, todo mundo vacinado. Mas eu estou falando que um jogo de futebol com 40 mil pessoas nesse momento não seria recomendado, porque nós estamos lidando com uma variante muito contagiosa. Fora isso, essas são as medidas mais simples, a gente vai ter que seguir, se acostumar a viver com essa nova realidade, e essa nova realidade tende a melhorar muito assim que começarem a cair os casos da Ômicron. Doutor, não precisa ser nenhum gênio, nem um ótimo observador para saber que há uma subnotificação clara aqui no Brasil de casos. Basta a gente pegar a nossa bolha, cada um na sua bolha, cada um no seu círculo de amizade, de conhecido. Mas assim, é disparado, anos luz, o momento que eu mais tenho pessoas conhecidas com Covid-19. É um negócio impressionante. Tem até uma brincadeira, se é que a gente pode fazer brincadeira diante de uma tragédia sanitária, que as pessoas falam, se você não tem três amigos com Covid-19 é porque você não tem amigos. E é realmente o que está sendo observado aqui no Brasil. Até que ponto, com base nos estudos do EpiCovid, que é considerado o maior estudo de Covid no país, dá para a gente imaginar o quanto está tendo de subnotificação, dá para ter um número aproximado do que está acontecendo no Brasil? Olha, infelizmente a gente não está com coleta de dados do EpiCovid agora, nesse momento, no momento da circulação da Ômicron. Então assim, o que a gente sabe das fases anteriores da pesquisa? Teve momento no Rio Grande do Sul que tinha dez vezes mais casos do que aparecia na estatística oficial. Ou seja, se relatavam mil casos, na verdade tinha dez mil. Eu acho que a situação atual, pelo que a gente tem de evidência epidemiológica, é mais ou menos dessa magnitude. A gente tem aí pelo menos dez vezes mais casos do que aparece na estatística oficial. E é por causa disso mesmo que tu falasse. As pessoas não estão testando, falta teste, as populações mais pobres não têm muito acesso aos testes. Tem muita gente que, ah, o meu marido pegou, ou a minha esposa pegou, eu também estou com sintomas, muito provavelmente é, não vou nem testar. Então assim, muita gente com poucos sintomas, especialmente agora na Ômicron, que é muito mais leve. Então assim, vamos botar aí dez vezes mais, não é um número com base no EpiCovid, mas é um número bem possível, eu diria pelo menos entre cinco e dez vezes mais do que tem aparecido nas estatísticas de casos. No caso das mortes, aí é outra coisa, e os números de mortes são bastante confiáveis os que a gente tem no Brasil. Pelo que a gente... Antes de você fazer a pergunta, Leila, perdão, é só para... O Brasil registrou, no último dado, 31 mil e 600 casos, vezes dez, daria algo em torno aí de pouco mais de 310 mil casos, nessa lógica, né? É um parâmetro, né, doutor? A gente entendeu muito bem. Diga, Leila, desculpa. Não, imagina, é sobre o mesmo assunto, né? Pelo que a gente acompanha, como o senhor mesmo disse, o Brasil foi exemplo no avanço da vacinação, e não foi um exemplo nessa parte da testagem, né? Tem pecado bastante, especialmente com base na comparação internacional. Qual que deveria ser a política de testagem aqui? A gente testa pessoas que estão com suspeitas, pessoas, aquelas que ficam com medo, ressabiadas, e acabam nem saindo de casa, mesmo sem ter sintomas, deveriam testar também? Como que a gente deveria proceder? Olha, a política de testagem, eu te admito, que é um assunto que até me incomoda um pouco, porque faz dois anos que eu venho falando disso, e infelizmente nunca foi colocado em prática. Na verdade, nesse momento, tem três pilares de uma boa política de testagem. Isso que a gente aprendeu com os outros países. Tem a política de testagem assistencial, que é essa política de testagem de quem está suspeito, ou quem teve contato com alguém que testou positivo, ou quem tem algum familiar. Esse deveria ser o carro-chefe da política de testagem, e aí vários países têm aplicativos de celular que te avisam que tu deve fazer o teste. O Brasil nunca fez isso. Tem a política de testagem amostral, que é o que o EpiCovid fazia, e que o governo federal abandonou o investimento quando o EpiCovid começou a mostrar resultados que o governo não queria que aparecesse. Então, a pesquisa amostral, para saber o quanto que tem na população, é super importante, até para a gente saber quanto que tem de verdade, a mais do que a estatística oficial. Essa segunda pilar também morreu no Brasil. E o terceiro pilar, que é a vigilância genômica, que é para o país identificar quais são as variantes que estão circulando. Nessa área, o Brasil pagou um mico internacional, né? A nossa variante, entre aspas, a variante que surgiu no Amazonas, a P1, que depois ficou conhecida como Gama, ela foi identificada pela primeira vez no Japão, porque eles fazem vigilância genômica e a gente não faz. Então, esses seriam os três pilares de uma política de testagem. Assistencial, por amostragem e vigilância genômica. Em qualquer uma das três, o Brasil é um fracasso. Então, não é por acaso que o Brasil tem uma mortalidade média cinco vezes maior do que a média mundial, 29 vezes maior do que a média da mortalidade na Austrália. Estou falando na Austrália porque é um dos assuntos do momento. Infelizmente, um grande tenista, o maior da atualidade, acabou sucumbindo a essa loucura negacionista e perdeu a oportunidade de quebrar o recorde de títulos de Grandes Lãs no tênis, o Novak Djokovic, que agora está com o apelido de Djokovic em vez de Djokovic. Agradeço a disponibilidade aqui do epidemiologista Pedro Alau, responsável pelo EpiCovid, desenvolvido pela Universidade Federal de Pelotas. Obrigado pela disponibilidade. E aí E aí